Música 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 Pira, pira, pira Se não for pra dar PT nem vou Se não tem velho com limão Se vem aqui bateu Aí vem outro doido aqui bate por trás Olha aqui Ô meu obrigado que não aconteceu na grava Mas Olha aí, acabou o carro tudinho Vamos Agora vai Vai Oh Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E SOCARRO A CIDADE NO BRASIL Vai A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau.